Apesar da experiência e não obstante os trabalhos já produzidos por estes fazedores da comunicação, respeitando ao trabalho infantil, com este seminário, agora garantem que estão em condições para desenvolver com mais perícia os trabalhos sobre a matéria. De uma certa forma vamos continuar e melhorar aquilo que nós já vínhamos fazendo, levando desde agora e continuando com uma forma mais específica, mais direcionada para o contexto do trabalho infantil, das diferentes formas do trabalho infantil, e que nós entendemos também que, na verdade, as crianças não devem ser submetidas a estes tipos de maltrato, a estes tipos de trabalho. Porque muita gente diz aí, será que os trabalhos do mestre também fazem parte do trabalho infantil? Nós conseguimos dissipar esta dúvida, nós conseguimos debater esta ideia e acredito que todos os participantes saem daqui muito bem com algum conhecimento na matéria. Este engajamento tem sido levado a todas as entidades do país de forma a dar a sua contribuição. Torna-se necessário envolver vários parceiros de comunicação, envolver aquilo que nós chamamos de mídias tradicionais, dos modernos, envolvê-los, mas tudo isso tem que estar enquadrado dentro de um plano para que as ações atinjam um determinado objetivo. Portanto, por isso é que nós decidimos fazer este ateliê de formação dos jornalistas e comunicadores no domínio do trabalho infantil, de forma a elaborar-se um plano de comunicação, que o grupo decidiu conceber um plano para seis meses, com objetivos claros, metas a atingir, ações concretas que deverão ser desenvolvidas por cada um dos parceiros, a diferentes níveis, de forma a nós não só transmitirmos informação sobre aquilo que é o trabalho infantil, como também contribuir para a mudança de atitudes e comportamentos relativamente à problemática do trabalho infantil. Tendo em conta a importância extrema desse ateliê, que tem a ver com sensibilização, a formação dos nossos jornalistas, que também não perdem tempo, normalmente os nossos jornalistas têm sido brilhantes, e espero que através desses ensinamentos que conseguiram obter aqui, possam fazer o bom uso desses ensinamentos, transmiti-los aos outros que não poderam estar presentes e também à população em geral. Este ateliê de formação decorreu durante quatro dias na Biblioteca Nacional.